Olá, sou a Patrícia Sousa, consultora Nissan da Ketan Power. E eu, João Graves, chefe de vendas na Ketan Power. Este São Martim tem-nos novidades para si. De 11 a 14 de novembro, agenda a sua visita ao Stock Off São Martim da Ketan Power. Vamos ter uma seleção de viaturas novas, de serviços usados, com grandes descontos. Agenda o seu atendimento personalizado em ketanpower.pt Vamos recebê-lo com todas as normas de segurança recomendadas pela DGS. Estamos em Almada, Setúbal, Benfica, Sintra e Cascais, Maio e Porto. Praticamente a todo lado. Mas se preferir, pode fazer o Tudon Line. Esperamos por si!